E tudo isso, né, a gente tá falando aqui de uma trajetória, de uma evolução, a sua experiência nesse período todo, mas já mais aqui na conjuntura atual, esses últimos dois anos, esse momento de caos da pandemia e tudo o que aconteceu, eu vi uma fala, uma palestra sua, né, em um vídeo, que você tava falando justamente dessa transformação dos negócios, digitalização no contexto da pandemia, e me chamou a atenção que você falou que a pandemia trouxe o futuro pro hoje, né, ele deu uma acelerada no processo, criou um ambiente de incerteza, inclusive destacando o setor financeiro, que é o que a gente fala mais por aqui, né, nosso foco, e essa fala foi em 2020, né, e aí uma coisa que a gente falou assim, tem hypes que vingam, tem hypes que não vingam, alguns vão pra frente, outros não vão, e aí é uma curiosidade mesmo, se nesses dois anos de muita coisa, muito acelerada, acontecendo muito rápido, num contexto difícil, a gente já consegue sentir o que é que vingou, o que é que não vingou, o que é que tem mais chance de vingar, porque, por exemplo, as empresas brasileiras tiveram bastante dificuldade em fazer aquela primeira transição pro digital, né, até do ponto de vista financeiro, não só de home office, de trabalho, mas até setor público, de conseguir pagar auxílio, a gente foi jogado na nossa cara realidades que o Brasil tem uma dificuldade, tinha, né, e ainda tem uma dificuldade de digitalização bem grande, mas dois anos depois, a gente já tem uma, você já tem um feeling do que pode acontecer, assim, o que você viu nesse período? É, foi um processo de aprendizado muito interessante e rápido, né, foi um curso rápido de resiliência, nós tínhamos uma visão do que seria o mundo em 2020, pegou de surpresa, eu cheguei ao Brasil, eu tava no exterior, eu tava na Áustria e na Espanha, cheguei uma semana antes de fechar tudo, e não se falava quase nada, lá mesmo não se falava disso, assim, Covid era algo que era pouco comentado até nos jornais da televisão, assim, pra gente, e de repente para tudo. Então, os planos que nós tínhamos em 2020, se você fizesse, participasse de eventos em 2017, as pessoas já falaram em transformação digital há muito tempo, os livros, em 2010, 2015, já tinham isso, mas era aqueles projetos pra 3 a 5 anos à frente, não, no futuro a gente, ah, eu sei que transformação digital é importante, deixa eu arrumar casa, deixa eu fazer isso, nunca era a prioridade mais crítica dos negócios. De repente, compulsoriamente, você teve que digitalizar processos, você não dava mais pra ter o lado físico, e isso forçou as empresas a anteciparem o que iam fazer 3, 5 anos à frente, é por isso que eu falei de trouxe o futuro para o presente. A primeira rodada foi, vamos fazer, sobrevivência, você faz qualquer coisa, da melhor maneira possível, não, mas eu não tenho tempo pra fazer da melhor maneira possível. Agora, nós estamos na fase, quer dizer, nós tivemos o antes, depois o durante a pandemia, agora o pós-pandemia, estamos nos adaptando a esse novo mundo. Algumas coisas vão voltar a ser parecidas com o que era, mas no contexto vai ser diferente. Quer dizer que vai ser tudo no escritório? Não necessariamente. Vai ser tudo online? Ou remoto? Não necessariamente. Quer dizer, a gente vai descobrir pontos de equilíbrio. Talvez a palavra-chave seja muito mais flexibilidade. Desde compulsoriamente, se eu tenho que ficar no escritório compulsoriamente fazer home office, eu vou ter mais flexibilidade para ter um equilíbrio de vida, como office em alguns momentos, no escritório e outros. Porque tem coisas importantes no escritório, a presença física, interação, aquela comunicação não verbal, dos gestos, conversinha no café, o almoço. Nós somos seres sociais, então a gente quer esses contatos. E tem coisas que você pode fazer online, não pode fazer esse bate-papo online. Qual seria a diferença de sair daqui para um estúdio e gravar? Ah, eu ia ter imagem melhor, podia... Eu posso com a tecnologia fazer muito de simulação, jogar uma imagem por trás, fazer N coisas sem precisar todo mundo se deslocar para o mesmo local para fazer a mesma coisa do que a gente pode fazer online. Então, tem coisas que dá para fazer com muito mais equilíbrio. Então, o que nós podemos dizer com certeza? O processo de digitalização, isso é irreversível, porque a partir do momento que você atinge um patamar de funcionalidade, você não quer voltar atrás. Então, hoje, com o meu smartphone, eu faço qualquer coisa. E vocês fazem também qualquer coisa. Vocês querem se deslocar, chamam o Uber, compram uma passagem aérea, faz o check-in, reserva o assento, emite o bilhete, mostra lá, sem um papel na entrada, entra no aeroporto só com o QR Code. Então, você pode fazer tudo online. Posso conversar com o meu médico, posso medir minha temperatura, posso ver pressão, batimento cardíaco, minha pressão, pressão arterial, posso fazer N coisas. Então, eu não quero deixar isso, perder isso. À medida que a gente vai ganhando certas funcionalidades, a gente sobe o nosso patamar de exigência e vai assim. E a tecnologia vai fazendo isso. Esse é o caminho sem volta. Para onde a gente vai com isso, eu não sei, mas a gente está nisso. Agora, as tecnologias especificamente, isso é que é difícil, né? A gente consegue apontar direcionamento. Ah, tecnologia A, B, C ou D. Toda tecnologia, você tem uma curva. Até tem uma empresa de consultoria, que é o Gartner, ele faz uma coisa muito interessante, que é o Hype Cycle, que é uma sacada muito legal. Não é uma base científica, mas eles juntaram. O que realmente é uma percepção muito legal. Duas curvas. Tem uma curva em formato de sírio, que é uma sua BDS, e depois a curva de adoção de tecnologia, que é um S. Não joga uma em cima da outra. E você vê, o primeiro, que é a curva em sírio, é o lado emocional, a emoção. Toda a sua decisão é baseada, basicamente, em dois pilares. Sentimento, emoção, fé. E a outra é informação. Quando a tecnologia está surgindo, você tem muito pouca informação. Bom, é legal, dependendo da sua característica. É legal, vamos embora. Então você tem uma emoção fantástica. Então é aquela... O mundo vai mudar. Eu acredito nela. Eu vou curar o câncer, vou curar todas as doenças do mundo, vou acabar com a fome, vai ter a paz mundial com essa tecnologia. Aí você atinge o ápice, está todo mundo empolgado, e de repente ela despenca. Também emocional. Por quê? Não que a tecnologia seja uma... Mas você superestimou. Acha que é fácil fazer aquilo, que num piscar de olhos, um estalar de Deus, aquela tecnologia vai funcionar. E você vê que não é muito mais difícil. Tem uma série de requisitos ali que vai levar mais tempo. Aí você entra, depois de descer esse vale das desilusões, das lágrimas, entra na adoção realmente da maturidade. Um bom sinal de saber se está na maturidade é olhar a mídia. Quando está na mídia, pouca gente está usando. Quando está usando, não sai na mídia, porque já não é mais notícia. Então há uma relação do universo sobre isso. Tem evento, tem palestras sobre o assunto, ninguém está usando. Não tem mais palestras, todo mundo está usando. Então é basicamente assim. Então, quando você está nessa fase seguinte, aparece hype para tudo quanto é lado. E, obviamente, nesses últimos dois anos, onde o digital se tornou fundamental, o hype se acelerou. Já vivíamos hype, só que o hype se acelerou. Se a gente olhar nos últimos dois, três anos, o que aconteceu de coisa, algumas coisas já existiam, mas não estão badaladas. De repente, passaram a ser badaladas. Se tem que pegar alguma lista, a gente está falando com muito mais intensidade de machine learning. Os algoritmos são antigos. A primeira vez que se falou no termo machine learning foi num artigo de um pesquisador de BN em 1958. Começou a se tornar mais palpável em 2010, 2012, quando teve máquina suficiente para treinar o algoritmo sofisticado. Mas se tornou mais ativo agora nos últimos três, quatro anos. Começamos a falar em metaverso. Eu usei o Second Life. Na IBM, tinha um projeto do Second Life muito interessante. Depois, caiu em desuso. Aí, o Mark Zuckerberg falou que ia trocar de nome, todo mundo começou a falar em metaverso. E, de outubro para cá, você entra no LinkedIn e já tem especialista em metaverso. Você fala, uau! Em seis meses, o caramba passou a ser especialista em metaverso. Aí, você vê cursos. Tem um de certificado especialista em metaverso, expert em cinco horas. Em cinco horas, você é experto em metaverso. A gente não sabe o que é metaverso, mas você já tem um curso especialista em metaverso, em algo que a gente não sabe o que é. Aí, fala, ah, blockchain. Blockchain está aí há quase dez anos, mas começou a se enfatizar muito. Ah, NFT. Vamos falar NFT. Ah, criptomoeda também já existia, mas... Então, de repente, começou uma onda, como se tudo fosse acontecer no dia seguinte. Aí, depois, a gente começa a cair na real. Hoje, por exemplo, eu até publiquei um artigo em Nique, onde tem lá uma conversa do Mark Zuckerberg com os acionistas, dizendo que a visão que a plataforma meta tem de fazer o metaverso trazer os resultados, os benefícios, os impactos gerados com o metaverso, tem que ter paciência que isso vai acontecer na década dos anos 30, 2030. Quer dizer, não é 2030, é a partir de 2030. Então, a gente está falando, ah, os impactos vão ser daqui a 10, 15 anos. Mas só que o pessoal está imaginando que era amanhã. Vai dobrar a esquina e você tinha um mundo de metaverso já disponível. Ele caiu com o senso. Ele teve que confessar para os acionistas. Então, isso é a mesma coisa. A gente vê blockchain. A blockchain foi vendida de uma forma errada, como se ele fosse suportar, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin seria, ia substituir a moeda transacional. A tecnologia não permite isso. Quantas moedas a gente, quanto dinheiro, quantas transações financeiras a gente faz a cada moeda? Pega cartão de crédito, são milhões aí, por minutos, centenas de milhares por segundo. Transação de dinheiro. No modelo de tecnologia que a gente tem hoje, é impossível se fazer com os algoritmos que a gente tem, de enfatizar a criptografia. Então, não vai fazer isso. Vai ser um lixo. Vai ser um lixo. Ah, computação quântica, esqueci de falar computação quântica. Vai acontecer? Você vai, mas vai levar uns 10, 15 anos. E para um lixo também. Vai mudar, vai substituir os computadores atuais? Não. Tem aplicações de lixo para isso. Veículos autônomos. Teoricamente, alguns anos atrás, dizia-se que em 2022, 2023, estaríamos cheio de táxis, não teria mais motorista de táxis, estaríamos com veículos autônomos. Agora, o pessoal está dizendo, olha, talvez daqui a 10 anos a gente chegue num nível de autonomia que permita isso ser viável. daqui a 10, 15 anos. Então, aquela empolgação, quando a gente desce do palco e vai para o mundo real, a gente vê que as coisas são muito mais complicadas. Então, eu diria que esse fenômeno do hype foi acelerado pelo processo de pandemia, já que o mundo digital passou a ser fundamental e é, e essa é a tendência, obviamente surge o hype para tudo quanto é lá. Agora, temos que ser muito cuidadosos e um pouco céticos, porque as coisas não são tão simples assim quanto a primeira vista parece. Até falando de implementação, né, e de massificação de uso, em 2017 você fez um vaticínio, né, um TED, da Tsunami do Blockchain, né. É engraçado que a gente olha agora para 2021, um boom, né, de, como você estava falando agora, um pouco de tendência de digitalização, a gente ainda não sabe qual é o tamanho direito disso, mas a gente olha todos os, e a gente vê muito esse lado regulatório aqui no Propag, então a gente vê o BAS falando, a IOSC falando, a FSB falando, autoridades nacionais falando, acabou de sair, né, uma legislação específica sobre a regulação de cripto no Brasil, mas, assim, esquecendo a cripto em si, e mais focando na tecnologia Blockchain, você acha que a gente já está começando a enxergar a Tsunami chegando na praia, ou ela está lá atrás e precisa de um especialista que nem você, para dizer, olha, de fato, ela só vai se transformar realmente nessa onda enorme daqui a muitos e muitos anos. Eu tenho curiosidade sobre o Blockchain especificamente, porque eu acho que tem tantas possibilidades, ele é tão diverso, né, o que você vai poder aplicar a partir da tecnologia que eu não consigo enxergar. Para mim, a gente está mais próximo ou a gente está mais distante dessa massificação do Blockchain, do uso? Eu acho que nós estamos ficando mais maduros, eu acho que o direcionamento são passos na direção de estar mais próximo da realidade. A ideia que o Blockchain, por exemplo, ia acabar com os intermediários, as criptomoedas, não ia precisar mais ter banco, não é verdade, né, a gente viu que não é isso. O Blockchain vai acabar com os sistemas de banco de dados. No início houve essa empolgação que o mundo seria Blockchain. Esquece o resto. Então, vamos tirar essa fantasia e dizer, pô, o Blockchain vai resolver um monte de problemas. Vai resolver problemas que hoje são feitos por vários sistemas com diversas barreiras que existem por aí. Por exemplo, você tem registros de imóveis. Não parece, mas a gente tem um sistema de cartórios antigão. Você tem que tirar documentos, reconhecer, olha a burocracia, isso é o dinheiro que é movimentado, que, no meu ponto de vista, é inútil. Não agrega valor, nada. Isso aqui é garantia. Mas tem uma tecnologia que permite fazer isso, talvez com uma garantia bem melhor registros acadêmicos. Quantas fraudes tem hoje de registros acadêmicos? Ah, eu tenho o diploma da Universidade X e Z, vai ver tudo falso. Dados médicos. Você não vai armazenar os dados médicos, mas o acesso àquele conjunto de dados médicos. Então, o blockchain não vai substituir os bancos de dados, SQR, não é nada disso. Mas ele vai permitir substituir processos de negócio que hoje estão extremamente ineficientes. Toda vez que tiver um processo que envolve o registro de alguma coisa e a garantia de autenticidade daquela coisa, isso afeta todos os setores. Afeta, por exemplo, nós falamos de registro de imóveis, setor imobiliário, academia, registros acadêmicos. Você pode fazer o rastreamento de bens e rastreamento de origem, alimentos ou de qualquer outra coisa. Então, você começa a olhar os processos de negócio que podem ser modificados e transformados, tornados muito mais eficientes do blockchain, muito mais maduros para reconhecer isso. Tiramos a fantasia, não, eu vou acabar com o S e ficar só blockchain. Não, blockchain tem seu espaço de mercado. Não vai acabar com o S, mas tem seu espaço de mercado. E esse espaço é extremamente importante. Então, a gente já está vendo isso hoje com muito mais consistência. Então, não quer dizer que o blockchain, ele, a primeira vista, o pessoal pode dizer ah, o blockchain fracassou. Fracassou a ideia que ele ia substituir tudo. Não, não vai. Agora, quando você tira essa casca e vê o que realmente ele pode fazer, você diz, ah, agora eu estou mais mundura, agora eu já sei o que posso fazer. A mesma coisa com inteligência artificial. um pouco tempo atrás, a ideia é que inteligência artificial ia resolver todos os problemas. Não precisava nem ter funcionário. uma empresa poderia ser gerenciada por algoritmos. Não precisava de motorista, não precisava de nada. Não é isso. Então, inteligência artificial, o sistema de machine learning tem suas limitações, tem muita aplicabilidade, tem aqui, aqui e aqui. Aqui não. Então, eu já sei onde aplicar. Computação quântica, eu já começo a entender onde aplicar. Blockchain, eu começo a entender onde aplicar. essa convergência de tecnologias é o que nos dá a solução. Nenhuma tecnologia até hoje resolveu todos os problemas do mundo. Permite criar até novas tecnologias a partir dela, mas não resolveu todos os problemas do mundo. Então, blockchain tem um grande espaço pela frente e nós já estamos bem mais próximos no sentido que já estamos tirando a fantasia. Já estamos colocando a roupa de trabalho mesmo, e dizer que agora eu sei aonde fazer, o que fazer, quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são as barreiras, as fraquezas que eu tenho. E como é que eu posso fazer isso? Reconhecendo as fraquezas, eu começo a trabalhar para resolver isso. Ah, muito consumo de energia, o que eu posso fazer? Talvez eu tenha que criar outros modelos de substituição, mas que garantia, digamos, de autenticidade do que eu tenho hoje. O processo foi feito e não foi feito para um volume muito grande, era uma ideia de se fazer alguma coisa. E a ideia inicial não é necessariamente a ideia que vai continuar. Toda startup, ela acaba dando certo quando pivota, você vai numa direção e vai continuar o caminho. A ideia inicial do blockchain era numa direção e de repente você está aí para outro caminho. Então, o sucesso é quando você vê que aquilo que você imaginava não é bem aqui, o mercado é diferente, as coisas são diferentes, aí você vai ficar com certo. Então, eu acho que nós estamos pivotando o blockchain para ir para onde ele deve ir. Eu acho legal você falar isso porque da diferença da maturidade, de quando você ainda está naquele hype e quando vai amadurecendo, porque até quando comecei, por exemplo, a estudar esses temas e a ter que acompanhar, dá para ver a diferença do que você encontra de resultado quando você pesquisa mais sobre blockchain do que quando você pesquisa mais, por exemplo, sobre NFT, sobre metaversos, sobre outros fenômenos que têm sido mais recentes e é isso, eu sempre brinco com o Hagazo que a gente se conecta diferente com os temas de formas diferentes. E metaversos e NFT são temas que às vezes eu me sinto inundada por informações, eu fico assim, meu Deus, tem muita coisa para processar e você não consegue entender exatamente para onde está indo e blockchain já é uma coisa um pouco, você consegue mais navegar ele de uma forma um pouco mais organizada até, então até no processo de acompanhar e passar a estudar esse tipo de coisa dá para perceber isso que você está falando é no feeling, a gente não tem a sua vivência ali para saber, mas você falando dá para identificar o que você fala até no nosso dia a dia. E aí, nossa, muito obrigada pela fala, pela mensagem, pela conversa, a gente acompanhava já seus conteúdos mas poder falar com você trocar, agregar foi muito bom e aí, gente, vocês já sabem se a gente está aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem está transformando na prática o sistema financeiro, o sistema digital a gente vai falar com muita gente legal então se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, gente, obrigado, César. Grande abraço, aqui, tchau, 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 tchau,